Galera, a gente tem essa outra aqui que foi recomendada por algum de vocês aqui durante a live, mas eu já tinha com ela separada aqui também a notícia do imposto vai voltar para quase 400 medicamentos, avisa a Alckmin, tá? Cara, eu tinha, assim, esses dias eu peguei uma notícia dessa da revista Oeste, a galera falou, mas a revista Oeste é bolsonarista, André. Não, mas a mesma notícia tá no G1, tá? A mesma notícia tá no site do Globo, na verdade no Globo, né? Tá lá a mesma notícia, exatamente o mesmo texto e tudo mais. Tá lá nos outros sites também, tá? Então olha que interessante, tá? Bolsonaro, né? Segundo os esquerdistas, Bolsonaro fez uma atitude aí só para se reeleger e tirou imposto sobre 400 medicamentos, né? Mas olha que interessante, que estranho isso. Ele tirou imposto de 400 medicamentos e eles aumentaram a arrecadação sobre medicamentos. Isso se chama Curva de Laffer. Já fiz vários vídeos aqui no canal, já indiquei vários vídeos aqui para vocês verem. Já fiz react ao vivo aqui do que a Curva de Laffer. A Curva de Laffer nada mais é que chega um ponto que cobrar mais impostos acaba mais prejudicando o mercado do que ajudando. Pensa o seguinte, se você tivesse que ir numa pizzaria hoje com a sua família e o imposto para a nossa pizzaria fosse 100% a taxa do garçom, você iria? Provavelmente não. Você pensaria e não iria. Mas se a taxa do garçom fosse 10% ou até mesmo opcional, provavelmente você iria. Então Bolsonaro fez o quê? Bolsonaro tirou imposto de 400 medicamentos para se reeleger, conforme alguns bovinos gadosos falaram. E eles esquecem de falar que Bolsonaro não botou esses impostos de novo quando acabou a pandemia ou algo do tipo. Por quê? Porque eles viram que, olha, a gente reduziu impostos sobre 400 medicamentos e mesmo assim a gente conseguiu arrecadar mais impostos da indústria farmacêutica. Então por que voltar com o aumento de impostos se diminuindo os impostos nós estamos arrecadando mais? Isso se chama Curva de Laffer, tá? Pesquisem sobre isso que isso vai explodir a cabeça de vocês. Todos os produtos que nós temos dentro do Brasil hoje já explodiram a Curva de Laffer. Então qualquer produto hoje, qualquer local que nós temos hoje que for reduzido o imposto aumenta a arrecadação. Só que, André, mas por que então que o Estado não reduz a arrecadação, não diminui os impostos de tudo e aumenta a arrecadação para eles poderem comer mais lagosta? Porque a ideia do Estado não é otimizar a arrecadação dos impostos e arrecadar melhor ou mais. Eles simplesmente querem deixar a população pobre, pobre para sempre. Essa é a meta sádica do Estado. Coloquem isso na cabeça de vocês. O Estado é o nosso maior inimigo. Ponto final, tá? Então nós temos aqui que 400 medicamentos vai voltar agora os impostos, até porque pobre não fica doente, não é mesmo? Provavelmente esses 400 impostos, esses 400 medicamentos são utilizados apenas por empresários bolsonaristas. Eu tenho quase certeza, galera, eu tenho certeza absoluta. O Lulinha, paz e amor, junto com a equipe econômica deles. Nunca que eles iriam tirar, nunca que eles iriam tirar, botar impostos de volta em medicamentos que o pobre usa. Provavelmente esses medicamentos aqui são doenças que só afetam os ricos. Você sabe que muitas doenças existem hoje que só afetam ricos. Provavelmente esses medicamentos são essas doenças, né? Provavelmente esses medicamentos só afetam os ricos, né? Obviamente eu tô debochando disso, né? Porque obviamente é que, ao meu ver, o imposto deveria ser zero. Na verdade, em tudo, né? Mas principalmente em medicamentos, né? Imagina você... Eu já tive que comprar diversos medicamentos, né? Minha filha uma vez ficou internada no hospital porque ela teve uma alergia, galera. Foi punk. Foi bem punk. E depois a gente teve que usar alguns medicamentos ali, cara, que custaram alguns salários mínimos, tá? Alguns, tá? Mas, né? Ok. Um reajuste democrático, é um reajuste democrático do carinho, do amor, da esperança e da prosperidade nesses medicamentos. Então eu espero que você mais pobre, quando você for lá na farmácia comprar os seus medicamentos, peça uma notinha fiscal pra pegar ali e ver ali a quantidade de impostos que tá vindo. É essa quantidade de impostos que tá indo pra essa galera aqui. Porque vocês já sabem qual que é aqui a minha frase padrão, né? SUS pra você, né? Esses impostos sobre esses medicamentos aqui vão bancar Sírio-Libanês pra essa galera, vão bancar Albert Einstein, os melhores hospitais aqui. Alguns dos melhores hospitais da América Latina está à disposição quase que exclusivamente a políticos e artistas globais aí, cara. Pra você... Pra você... Pra você é um SUS, irmão. Sabe aquela dor que tá dando aqui? Sabe aquele mal jeito que você deu esses dias? Sabe aquele teu braço que tá assim... Cara, esse dia eu tava falando com o Doc, o Doc Rafael, ele é médico. Ele falou... Foi ontem que ele tava conversando com a gente. Que aí chegou um cara no pronto-socorro lá pra ver um bagulho numa hérnia. E o cara tava com um bracinho assim, meio esquisito o bracinho do cara. E ele falou... Pô, você é de nascimento? E o cara... Não, não. Faz dez meses que eu tô esperando já pra ver isso aí. Só que ele veio pra ver uma hérnia. E aí o cara olhou o braço do cara. Ele falou... Não, deixa que eu vou olhar teu braço aqui, cara. Ele olhou, tinha hérnia mesmo, né? Passou lá pra fazer o negócio da hérnia. E ele falou... Não, tio, esse teu braço aqui, cara. Ele falou... Cara, esse teu braço aqui, tu vai ter que fazer uma parada violenta, irmão. Teu braço... Ele falou lá o que que era. Falou os termos médicos lá e tal, né? Mas o cara já tava dez meses esperando pra ver o braço. Baixou o hospital pra ver uma hérnia. Daí o Doc... Cara, ainda que o Doc é uma daquelas pessoas... Existem pessoas assim, querendo ou não, né, cara? Que tão lá, tão no funcionalismo público e tão... Correndo, tá da máquina. Ele fica puto com essas coisas, cara. Ele fica puto com as coisas que ele vê durante o dia. Ele conversa com a gente lá. E fala algumas coisas, né? Obviamente, sem citar os nomes, sem citar nada. Até porque tem aquela parada do paciente e tudo mais. Mas ele falou... Caraca, velho. O cara tava dez meses com o bracinho assim. Ele falou... Cara, tu vai perder esse teu braço, irmão. Ele falou qual que era o problema que tinha lá. Tinha... Cara, tava muito problemático pro braço do cara. Que era literalmente só ir fazer um tratamento. Só ir botar pra frente isso. Que o braço do cara voltava... Ele falou... Não, não consigo nem mexer o meu braço há dez meses. Mas fica tranquilo, galera. Que o Alckmin vai mexer o bracinho dele. Vai mexer o bracinho dele muito bem. O Lula. Toda essa galera aí, cara. Tão lá no Albert Einstein. Tão lá no Ciro Libanês. Tão lá nos melhores hospitais do Brasil. Entendeu? Enquanto você aí tá esperando de oito meses a um ano e meio. Pra ver o que tá acontecendo. Aquela dor nas costas. Aquele negócio. Quem sabe até lá passa, né, irmão? Quem sabe até lá passa. Você nem precisa mais ir no médico. Pô, marquei, mas nem precisava ir. Entendeu? Ai, 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 cara. Sus pra você. Não esquece. Sus pra você. Não esquece.